Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre a água. Querer ter vida é um direito universal de ter uma consciência. Hoje nós vamos ver por que a vida e a consciência emergem da água. Na Terra, ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. O homem é desatento há muitos séculos, porque o mar equilibra o planeta e oxigena a nossa atmosfera. O elemento água nos fornece o corpo físico e possibilita a vida. A chuva nos dá o pão, o rio permite a existência de nossa cidade e sociedade. Chegará o tempo onde compreenderemos que a água, como fluido criador, é o veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Ela absorve em cada lar as características mentais dos moradores. A água não somente carrega a sujeira da casa, mas também as expressões de nossa vida mental. Quando em movimento e em corrente, ela absorve a amargura, o ódio e as ansiedades das pessoas, lavando a casa material e purificando e acalmando a atmosfera íntima. Aqui no nosso mundo e em nossas sociedades, nós visamos purificar a água em uma estação de tratamento. Nós tratamos a água, removemos detritos, impurezas e os germes para deixá-la potável, incolor, sem cheiro, sem gosto. Mas nós ainda ignoramos o tratamento energético da água, uma vez que ela é o veículo mais poderoso de condução do magnetismo mental. E ainda que em cada casa, é despejado nela as expressões mentais e emocionais das pessoas. E tudo isso não é filtrado antes de nós bebermos. Então, em nossas casas, a água chega potável, porém ainda repleta de todos os tipos de magnetismo. E uma vez que ela recupere as características naturais e positivas da água, ela precisaria passar por córregos, por pedras, pela natureza, antes de ser tratada. E nós não fazemos isso. Nós também ainda adicionamos à água muitos elementos químicos no processo dessa purificação, como o cloro, para eliminar micro-organismos e para que ela, depois de atravessar quilômetros de tubulações subterrâneas, ainda tenha cloro necessário para eliminar eventuais bactérias do caminho. É adicionado ainda o flúor com o propósito, imaginem, de clarear os dentes e prevenir as cáries na população, porém com um pesado efeito colateral em nossa glândula pineal. E, ao mesmo tempo, também é completamente desnecessário, porque todas as pastas de dente já contêm flúor. Não haveria necessidade de, toda vez que nós tomarmos água, ingerirmos produtos para cáries, não é verdade? E, quando armazenamos a água em nossas casas, em garrafas, ou antes de tomarmos, nós esquecemos de remagnetizá-la, de mudar a energia que vem com ela. Que veio das tubulações de esgoto, foi tratada apenas a parte dos detritos, e depois veio para a nossa casa. Então, nós esquecemos de magnetizar elas com melhores fluidos, dos quais eles trazem da rua. Já, olhem só para vocês verem, nas colônias espirituais e nos mundos mais elevados, toda a gestão da água, ela é realizada pelos seres de maior evolução do local. Para ver o quanto é importante a água. Sabe por quê? Por que eles são magnetizados e cuidados e tratados pelos seres de maior evolução? Porque eles são os portadores do maior padrão de espiritualidade superior. Então, cabe a eles a manipulação da água e a magnetização geral da água. Porque eles sabem que a vida e a consciência emergem da água. Nós costumamos ver apenas uma expressão da vida, em certo tamanho, aqui do nosso tamanho físico, em uma certa escala. Mas a vida, na verdade, ela está presente em todas as escalas. E existe uma coisa que para o nosso ponto de vista é muito pequena, que é chamada de microtúbulos. Esses são os blocos fundamentais da construção das células e, portanto, de todas as estruturas biológicas. São elas que fazem o esqueleto das células e como são constituídas. O nosso corpo é formado 70% de água, semelhante à superfície da Terra. O restante do nosso corpo, basicamente, são minerais, aminoácidos e proteínas. E a molécula da água é o principal ingrediente na interação com os minerais dentro do nosso corpo, modulando os minerais. Pessoal, há três anos atrás, foi publicado um artigo na Academia de Ciência mostrando que agora nós somos capazes de provar que a água é que modula os aminoácidos e as proteínas que formam o DNA. Provou que é a água que promove as mudanças químicas que ocorrem no nosso corpo, que fazem o DNA criar relação e se codificar. Então não é apenas o DNA por conta própria que se forma e que gera. Ou seja, que a água faz surgir o DNA. E se retirarmos a água, nada disso acontece. Esse é o motivo pelo qual a vida emerge da água. É um modo de conduzir as informações do espaço-tempo, do vácuo, da vibração de fundo inteligente do universo para modular e se aglomerar e formar as estruturas que são capazes de se comunicar umas com as outras e tudo mais. Tudo dirigido pela estrutura da água. E quando eu falo que a água traz as informações do vácuo, do espaço-tempo, para construir a vida material e biológica, eu não estou fazendo uma analogia. Estou falando literalmente. Afinal de contas, a molécula da água tem a mesma geometria do vácuo, um hexágono. E nós sabemos que geometrias são geradas por vibrações. Então a geometria da molécula da água em equilíbrio combina perfeitamente com a geometria sagrada, a geometria do vácuo, do espaço. De forma que a informação possa transcorrer livremente por essa geometria, por essa frequência. De modo a possibilitar trazer as informações necessárias para orientar a construção da biologia. Desta forma, a água é o transdutor de informações do vácuo, do universo. Certo? Por esse motivo, mais uma vez, a vida emerge da água. Esse é o motivo do nosso cérebro ser composto 97% por água. A massa cinzenta é quase nada do que está lá em cima. E algumas pessoas nascem com apenas 1% de massa cinzenta e isso não as afeta. É porque a água é que faz o serviço. Logo, além da vida, a consciência emerge da água. Agora nós podemos observar isso. O cérebro também é uma antena onde os microtúbulos oscilam a molécula da água gerando plasma de água. E essa constante vibração gera uma frequência que funciona muito similar a ondas de rádio, tornando possível receber informações e enviar. Eu vou recomendar esse vídeo do físico Nassim Rahman, vou deixar também na descrição, onde ele explica a nossa eficiente antena de plasma que funciona com água. É o nosso cérebro-antena. 97% água. A água faz tudo para sintonizarmos a nossa consciência. Bom, nós já vimos aqui no canal os experimentos também do Dr. Masaru Emoto, né? Onde ele fotografa a molécula da água enquanto ela recebe diferentes intenções mentais. Vimos na prática que a água é suscetível aos nossos estados mentais. Conseguimos com nossos pensamentos transformar as moléculas. Ou seja, com pensamentos negativos, em desequilíbrio ou raiva, a molécula perde a forma. Ou seja, ela reduz a capacidade de realizar essa comunicação com o vácuo. Reduz a capacidade de realizar boas transformações e construções dentro de nós. E nós sabemos que pensamentos e emoções negativas são geradores de enfermidades biológicas. Então, quando magnetizada positivamente com bons pensamentos e intenções, a água assume a bela forma geométrica do universo. Sendo assim, né? Ela se torna completamente capaz de conseguir trazer as informações de construção de células saudáveis em pleno funcionamento, né? Então, se os pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que os pensamentos podem fazer conosco. Não é? A nossa mente é como a água. Após se elevar às alturas, volta ao solo purificada, vinculando poderosos fluidos vitais na chuva benéfica. Mas se conservarmos com detritos da terra, será a habitação de micróbios destruidores. Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês percebam a importância da água para a vida. Perceber ela como o grande fluido da vida em todas as ocasiões. E sempre que puderem, a magnetizem antes de beber. Façam um agradecimento, nem que seja, por tudo que ela nos possibilita. Assim, nós já vamos transformar a vibração dela. E essa água alimentará não só a sua matéria, mas também a sua alma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te convido para assistir segunda-feira a Meditação Mundial com o lançamento das Meditações da Luz. Meditações que são capazes de transformar e trazer coerência a nossa sintonia de consciência para gerar saúde e bem-estar em todos os campos da nossa vida. A Cláudia vai estar comigo para este lançamento das Meditações da Luz. Eu espero você. Pessoal, essas informações são muito importantes. Compartilhe com as pessoas que você gostar, porque a água, ela é tudo na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, as suas contribuições. Eu gosto muito de falar com vocês, de ter esses momentos que nós temos ao longo das semanas. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.